Se eu descer ao inferno, lá tu estarás? Então Deus é infinito. Não há lugar onde Ele não esteja. Ao passo que o finito, porque Ele é finito, Ele não pode estar no todo do infinito. Porque Ele é finito. Porque se Ele alcançar todo o infinito, deixaria de ser finito para ser infinito. Portanto, nunca ninguém vai conseguir abraçar a infinitude de Deus. Porque você é finito. E Ele é infinito. Amém, queridos? Então, se ninguém jamais viu a Deus, esse Deus, Ele decidiu na sua economia, se comunicar, se revelar e tocar os homens por meio de um canal chamado Jesus de Nazaré. Que depois da sua morte e ressurreição e ascensão, e entronização e glorificação, penetrou totalmente no infinito. Em Deus. Aquela humanidade infinita foi tragada, engolida, abraçada plenamente por Deus. Amalgamou-se com Deus. Só que, esse Jesus, que é homem, isso me lembra, porque eu também sou homem. Isso lembra você, que também é homem. Esse Jesus, que foi totalmente a habitação do Eterno e unido absolutamente com o Eterno, é apenas o protótipo. Porque nós, enquanto nós, enquanto homens, eleitos por Deus, somos chamados para constituir o corpo de Cristo. Todos nós, portanto, enquanto Nova Jerusalém, seremos um grande complexo divino humano. Porque Deus habita em nós, como habitou em Jesus de Nazaré. E a nossa humanidade será tanto quanto a humanidade de Cristo, de Jesus de Nazaré, quando for glorificada. A Nova Jerusalém, portanto, é o novo homem. Por isso que Deus habitará nela. E ela habitará em Deus. A figura, aqui, do novo homem, traduz a mesma figura, a mesma verdade, da noiva com o noivo. Por isso que ali fala do amálgama e do conúbio do esposo com a esposa. Quando Paulo diz, e deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, isso é Paulo falando de Gênesis 2, 28. Só que Paulo agora vai além, trazendo a revelação neotestamentária da verdade. Ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então aquilo que em Gênesis capítulo 2, versículo 28, ou melhor, 2, versículo 20, alguma coisa por ali, quando diz que e se tornarão os dois uma só carne, não fala de uma unidade? E eu desafiei os irmãos aqui, algumas vezes dizendo, quem aqui porventura é casado, e sendo casado se entende, e consegue provar, vocês são uma só carne?